Vem com o garoto do Melody DJ Chuvano é o garoto do Melody Não, 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 olha o dedinho balançando dizendo que não Não, 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 olha o dedinho balançando dizendo que não Até que teve um pouco de humildade, falou só um pouquinho da realidade Que está sofrendo Quando me viu com outra do meu lado, e eu completamente louco apaixonado Entrou em desespero Me liga todo dia querendo me ver Olho na tela, não quero atender Amanhã eu mando um vídeo pra você Me liga todo dia querendo me ver Olho na tela, não quero atender Amanhã eu mando um vídeo pra você Não, 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 olha o dedinho balançando dizendo que não Não, 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 olha o dedinho balançando dizendo que não Não, 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 olha o dedinho balançando dizendo que não Não, 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 olha o dedinho balançando dizendo que não Até que teve um pouco de humildade Falou só um pouquinho da realidade Que está sofrendo Quando me viu com outra do meu lado E eu completamente louco, apaixonado Entrou em desespero Me liga todo dia querendo me ver Olho na tela, não quero atender Amanhã eu mando um vídeo pra você Me liga todo dia querendo me ver Olho na tela, não quero atender Amanhã eu mando um vídeo pra você Não, 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 não Olho o dedinho balançando dizendo que não Não, 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 não Olho o dedinho balançando dizendo que não Não, 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 não Olho o dedinho balançando dizendo que não Não, 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 não Olho o dedinho balançando dizendo que não É o garoto do melody O batidão do que é show